E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô começando aqui mais... Começando aqui uma live Tô atestando aqui Essa live aqui pra Ver como funciona Não sei agora Ninguém entrou De boa Oi, eu vou chamar meu primo pra gente jogar junto Tá Vou jogar uma ranqueada Ele tá lá no meu quarto É um personagem que tá feminino Vou abaixar um pouco aqui pra vocês O nome do jogo Uma pessoa na live Obrigado Aqui está na live aí Essa pessoa que entrou Fazer de verdade Coletar Verdade Não Dois caras Chama ele Acho que não vai falar pelo áudio do jogo Tá Acabou de entrar E aí Pedro, beleza? Que? Não gostava de ir pra live Salve Bora 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 Tô testando ainda Então se acontecer alguma coisa de erro aí Ou sair alguma coisa aí Não sei Tá Não vou fazer um testicano, tá? Porque Minha primeira vez Aqui Fizendo uma live na boia Tá Solve Vou fazer Fazer de novo Ando Solve de novo Para o Pessoa que tá assistindo aí Nós Muito obrigado De verdade Tamo junto Deixa eu só arrumar aqui Vamos ganhar um infecto Mas é o famoso figura Bom Se quiser né Tenta Devo a cara no chocinho Bora Seque Que? Seque Tá Beleza Bora lá então Tem uma pessoa já na hora Beleza Agradece Essa pessoa Obrigado aí Pessoa que tá assistindo aí A gente Agradece de verdade Gratidão Ninguém caiu aqui Então bora Que vão me chamar o grato Tá Tá Deixa eu ver Será que vão ver O chat Deixa eu descer Agradece a pessoa De um shot Não liga Só toquei Não é esse vírus Não Só a gestão alérgica A gente vai ficar aqui em cima Por enquanto Só pra segura ponto Deixa eu sofrer um negócio aqui Não é esse vírus Não é esse vírus O algarro foi morrer, tentar melhorar. Deixa eu ver se esconder. Já dá pra chamar o drone? Não. Vamos tentar pegar o top 10. Pô galera, aí depois eu vou estar divulgando aí o link do grupo do Whatsapp que a gente criou, não foi Pedro? O Whatsapp foi lá do grupo do Free Fire. Vou estar passando aí o link, aí vocês entram. Depois vou deixar no comentário fixado aí, pra vocês instalar, caso vocês queiram. Duas pessoas assistindo a live, Pedro. Muito obrigado aí, as duas pessoas que estão assistindo a gente. Exatamente. Agradeci. Uma pessoa pelo aplicativo do Boi a Mesa e outra pelo YouTube. Valeu galera. Eu sei que não é a melhor live que vocês assistem. A gente tá tentando aqui, né não Pedro? É. Sim, pode ser até chato. Só ficar vendo a gente aqui em cima. Que... A gente tá tentando melhorar cada dia que passa. Pra gente não precisar ficar aqui em cima. Quer descer? Vamos descer? Bora. Até consegui chamar o drop, vai. Você deixou não, né? Não. Fica em cima, fica em cima. 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 Opa tô sem lá. Fica em cima. Fica aqui. Fica em cima. O que é isso? 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 O que é isso?